Nós estamos começando uma série de gravações com 64 vídeos que contempla todo o ensino de matemática do Ensino Fundamental 2, desde o sexto ano até o nono ano. Todo o conteúdo dividido por unidades, organizados em playlists e vamos também disponibilizar PDFs com os assuntos. Então é só você acompanhar e vai poder ter acesso a essa gama enorme de conteúdos. Para hoje, nós vamos começar tratando de critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, você tem que saber quando um número é divisível por outro. Também é interessante que você saiba determinar quantos divisores tem um número, apenas olhando para esse número, a partir da análise do próprio número e quais são esses divisores. Para começar os nossos critérios de divisibilidade, quando é que um número é dividido por 2? Um número para ser dividido por 2, basta que ele seja par. Ele só precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número, independente do tamanho que ele tenha. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele será 4 e assim ele será divisível por 2. Para saber quando um número pode ser dividido por 3, como é que nós fazemos? Você tem que pegar a soma dos valores absolutos dos algarismos, que compõem esse grande número, e você vai fazer a soma dos valores absolutos. Como assim? Vamos dizer que tivesse aqui o número 2.468. Se eu quero saber se esse número grandão aqui, 2.468, é ou não divisível por 3, basta que eu some os valores absolutos que formam esse numeral. Se o resultado obtido aqui for um número que seja dividido por 3, esse número grandão também será divisível por 3. Então soma aqui, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. 20 não é divisível por 3, então 2.468 também não é. Vamos colocar aqui outro número. 3, 6, 9, 2, 1. 36.921. Vamos somar os valores absolutos desses algarismos. Aqui, 3 mais 6, mais 9, mais 2 e mais 1. E vamos ver quanto é que isso dá. Aqui, 3 mais 6, 9, mais 9, 18, mais 2, 20, mais 1, 21. Então 21 é divisível por 3, porque 21 dividido por 3 dá 7. Então 36.921 é divisível por 3. E para a regra do 4, como é que a gente faz para saber quando o número é ou não é divisível por 4? Basta que você observe os dois últimos algarismos à esquerda do algarismo. Não é a minha esquerda, é a esquerda do algarismo. Lembre que quando a gente está de frente para o número, fica invertido. Aqui é a minha esquerda, minha direita. Quando eu viro para cá, a minha direita está à esquerda do algarismo. Então eu vou observar os dois últimos algarismos à esquerda. Vamos botar aqui um número bem grande. 5, 4, 7, 6, 8, 0. Para eu saber se esse número aqui, 547.680, é ou não é divisível por 4, basta que eu observe esses dois últimos algarismos aqui. Se eles forem divisíveis por 4, a primeira condição é que seja a 4. E se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, esse grande número também será. 80 dividido por 4, eu divido 8 por 4, dá 2. Devolvo 0, 20. Então se 80 é divisível por 4, 547.680 também é divisível por 4. E se eu quisesse saber se o algarismo é ou não é um numeral, é ou não é divisível por 5? A regra é clara, basta que esse número, independente do tamanho que ele tenha, termine com 0 ou 5. Se ele terminar em 0, terminar em 5, ele será divisível por 5. E para saber se ele é divisível por 6? Todo momento para ser divisível por 6, ele tem que ser simultaneamente por 2 e por 3. Se for só pelo 2 e não for pelo 3, ele não é por 6. E vice-versa, se for só pelo 3 e não for pelo 2, ele também não será divisível por 6. Sabendo que ele tem que ser por 2, a primeira regra tem que ser 4. Então vamos lá, aqui, 5, 4, 1, 2, 4, 6. Vamos ver aqui, eu criei agora esse número, 541.246, e vamos analisar se ele é ou não divisível por 6. Para ser divisível por 2, basta ser 4, termine 6. Então aqui, a primeira regra foi atendida. Para saber se é divisível por 3, nós já vimos, eu vou somar os valores absolutos desses algarismos aqui. Se o resultado me fornecer um número que seja divisível por 3, esse grande número também será aqui. 5 mais 4, 9, mais 1, 10, mais 2, 12, mais 4, 16, mais 6, 22. 22 não é divisível por 3, então esse número aqui não será divisível por 6. Vamos colocar aqui outro algarismo, outros algarismos. Aqui, 3, 6, 9, 0. 3.690. Vamos analisar se ele seria ou não divisível por 6. Para ser divisível por 2, ele primeiro tem que ser par, termine 0, é par, primeira condição atendida. Segunda condição é que a soma dos valores absolutos dos algarismos me forneça um numeral que seja divisível por 3. 3 mais 6, 9, mais 9, 18, mais 0, 18. 18 é divisível por 3, então 3.690 também será divisível por 3. E se ele é por 2 e é por 3, ele também será por 6. Para saber se um numeral é ou não é divisível por 7. Para analisar aqui, nós vamos começar aqui com o número para a divisão do 7, 784. Vamos fazer a análise. Como é que eu sei se esse número é ou não é divisível por 7? Eu pego aqui o algarismo das unidades, multiplico por 2 e subtraio do régio. Se o resultado me der um número 0, 7 ou um múltiplo de 7, o grande numeral será divisível por 7. Então, aqui o dobro de 4, quanto é, Marqueu? 8. 8. Agora eu subtraio. 8 menos 8? 0. 0. 7 menos nada? 7. Com 70. 70 é múltiplo de 7? Sim. Então, 784 é divisível por 7. Para saber a regra do 8, eu simplesmente vou observar da mesma forma que eu fiz com o quadro, só que agora com os três últimos algarismos que compõem esse numeral. Então, independente do tamanho que ele tem aqui, 9, 8, 7, 2, 8, 0. Eu tenho que observar aqui, 987.280, se ele é divisível por 8, basta que eu observe os três últimos algarismos. Para eu saber se esses três últimos algarismos são divididos por 8, basta que eu dividir por 2, 3 vezes. Se ele me der a possibilidade de ser dividido por 2, 3 vezes, esse número será dividido por 8. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 280 dividido por 2, 140. 140 dividido por 2, 70. 70 dividido por 2, 35. Então, se eu dividir por 2, 2 e 2, 3 vezes, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, esse número será divisível por 8. A regra do 9 é a mesma regra do 3. Eu vou somar os valores absolutos dos algarismos e observar se esse número vai me reproduzir, esse resultado vai me reproduzir numeral, que isso também seja múltiplo de 9. Então, aqui, 6, 3, 9, 3, 6, 0. Vou somar os valores absolutos dos algarismos e vou ver que resultado eu vou obter aqui. 6 mais 3, 9, mais 9, 18, mais 3, 21, mais 6, 27, mais 0, 27. 27 é múltiplo de 9, porque 3 vezes 9, 27. Então, ele é divisível, sim, por 9. Então, 639.360 é divisível por 9. Para saber a regra do 10, simples, eu simplesmente observo. Se termina em 0, terminou em 0, qualquer número maior que 10, que termine em 0, é divisível por 10. A regra do 11. A regra do 11, eu vou pegar aqui um número gigante. Que 1, 2, 6, 8, 4, 2, 1. Vou pegar os números de ordem ímpar e vou somar. Vou pegar os números de ordem par, vou somar e vou subtrair um do outro. Se esse resultado me der 0, 11 ou um múltiplo de 11, esse grande número será divisível por 11. Do contrário, se isso não for verificado, ele não será divisível por 11. Então, eu vou pegar aqui a ordem ímpar e a ordem par. Lembrando que é da esquerda do algarismo para a direita do algarismo. Aqui, vou pegar aqui os ordens ímpar, que é a primeira ordem, terceira ordem, quinta ordem e sétima ordem. Primeira, terceira, quinta, sétima. E primeira ordem, segunda ordem, desculpa, terceira ordem, quinta ordem e sétima ordem. Vamos ver agora o de ordem par. Para essa vez a ordem par, vou pegar aqui por baixo. Segunda ordem, quarta ordem e sexta ordem. Segunda, quarta e sexta. Vou pegar aqui os valores. 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 1, 12. Aqui a ordem ímpar é igual a 12. Ordem par, 2 mais 8, 10, mais 2, 12, 12. Vou subtrair 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Então, se der 0, 11, ou um número de 11, o grande número será divisível por 11. Então, 1.268.421 é, sim, divisível por 11. Agora, nós vamos trabalhar a regra do 12. A regra do 12, do 12 em diante, é a regra genérica. Como assim? Eu tenho que decompor o número em fatores primos entre si. Se o grande numeral, do mesmo jeito que vocês, se o grande numeral for divisível pelos fatores primos entre si, que são aqueles que só tem o 1, como divisor comum entre eles, ele também será pelo grande número. Por exemplo, para o número ser divisível por 12, eu primeiro tenho que fatorar, decompor esse número, sempre pelo menor número possível a partir do 2, porque dividir por 1 não adianta, porque todo número dividido por 1 é igual a ele próprio, então eu tenho que começar a partir do 2. E eu só posso partir para o próximo número maior quando esgotar todas as possibilidades com o número menor. Então, aqui, 12 é par, dá para dividir por 2, que dá 6, continua par, ainda dá para dividir por 2, que dá 3. Agora, 3 é ímpar, já vai mudar mais por 2. Eu não posso pular por 4, por 5, eu tenho que tentar primeiro pelo 3. Todo número pode ser dividido por ele próprio. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Os fatores que apareceram aqui à esquerda, desse traço perpendicular, apareceu o fator 2, apareceu o fator 3. O fator 2 apareceu duas vezes, o fator 3 apareceu 1. Todo número é base de potência de expoente 1, não precisa representar. O que é que eu faço para obter os fatores primos entre si? Eu vou efetuar a potência desses fatores. Aí eu terei os dois fatores primos entre si, como eu falei, que só tem o 1 como divisor comum entre os dois. Então, f2, a segunda potência. Esse expoente 2 base 2 significa que a minha base 2 será multiplicada por ela própria duas vezes. Então, aqui, 2 vezes 2. Não é esse 2 vezes esse 2. Esse 2 em cima do expoente indica que a base 2 será multiplicada por ela duas vezes. Coincidentemente, é o número 2, mas não necessariamente. Então, 2 vezes 2, 4. Então, os fatores primos entre si, nesse caso do 12, será 3 e 4. Todo número que for simultaneamente divisível por 3 e por 4, será por 12. Lembrando que por 3, baixa que eu somo os valores absolutos dos algarismos, e por 4, que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. E essa regra funciona para todos, com exceção dos números primos. Porque se der um número primo, não tem como você tirar os fatores primos entre si. Porque o próprio número, ele não admite outro divisor que não seja ruim o próprio número. Então, é isso, galera. Para a gente saber quantos divisores tem um número. Primeiro, nós temos que saber quantos divisores tem. Depois, nós vamos determinar quais são os divisores desse número. Marquei, me diga aí um número que não seja primo, maior que 12. Por favor. 18. 18. O que nós temos que fazer para saber quantos divisores 18 tem? Primeiro passo, vou fatorar, decompor esse número, reduzir ele aqui. Traço um traço perpendicular e começa a fatoração. Levar, dá para dividir por 2, que dá 9. 9 é ímpar, não dá mais por 2, mas vai dar por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Apareceu o fator 2, apareceu o fator 3. O fator 2 apareceu uma vez. Não precisaria representar, mas para saber quantos divisores o número tem é necessário, normalmente não precisaria. E o fator 3 apareceu duas vezes. Para saber quantos divisores esse número tem, eu vou acrescentar uma unidade em cada expoente. Aqui, mais 1 e mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses dois resultados um pelo outro e eu descubro quantos divisores tem esse número. Então, aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o número 18 tem 6 divisores. E para saber quais são os divisores e determinar esses divisores, um número que é pequeno seria fácil de determinar, mas com um número grande. Aí não dá. O que você tem que fazer? Esse procedimento que a gente vai fazer agora. Se você quiser anotar, dê pausa no vídeo, anote e depois você continua. Mas vamos lá. Agora que nós já sabemos que o 18 tem 6 divisores, vamos determinar quais são os divisores de 18. Eu traço outro traço aqui paralelo ao primeiro e divido as linhas. Feito isso, eu vou colocar o divisor universal, que é o divisor de todos os números que existem, que é o número 1. O 1, lembre-se que quando você for determinar os divisores de um número, o primeiro divisor sempre será o número 1, que é o divisor universal. E o último divisor será o próprio número, porque todo número pode ser dividido por ele próprio. Então, aqui, eu boto o número 1 na primeira linha, depois da segunda barra aqui, na linha superior, eu vou colocar o número 1, que é o divisor universal. E agora eu vou pegar esses números que estão aqui nessa coluna central, que foram os conscientes das divisões que foram efetuadas aqui no 18, e vou multiplicando pelo número que estiver na linha à esquerda e superior dessa coluna. Então, aqui, 2 vezes 1, 2. Não tem mais nenhum número aqui na linha superior, eu baixo para esse 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Baixo para o segundo 3. 3 vezes 1, 3. Já está aqui. 3 vezes 2, 6. Já está aqui. Aí, vem para cá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E aqui nós temos os conjuntos, os divisores de 18. Será 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Vamos contar se tem 6? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, você conseguiu determinar, primeiro, quantas divisões tem o número, e depois, quais são os divisões desse número. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. E amanhã, nós nos encontraremos outra vez aqui com um novo conteúdo. Lembre que esta série de vídeos contará com 64 vídeos, que contemplará todo o conteúdo do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Um forte abraço! E amanhã, nós nos vemos. 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 Obrigado.